São seis e meia da manhã, menos uma hora nos Açores. Mais urgências encerram devido à falta de profissionais. Governo descarta responsabilidades. Os combustíveis voltam a aumentar na próxima semana. Estudo europeu comprova que há cada vez mais portugueses obrigados a escolher entre a alimentação ou a renda de casa. Governo e a Confederação dos Patrões, de acordo na legislação laboral, nos últimos dois anos as maiores fortunas cresceram tanto como nos últimos 23. À custa do nosso trabalho, os lucros são cada vez maiores. Os pretextos vão mudando. A epidemia, as sanções e a guerra. Mas o objetivo é o mesmo, concentrar a riqueza entre os donos disto tudo. Enquanto tu tentas que o salário estique até ao final do mês. O custo de vida aumenta todos os dias. Os combustíveis, a conta do supermercado, a renda da casa, tudo está cada vez mais caro. E mesmo assim, os salários e as pensões ficam na mesma. No fim, quem paga a fatura são os trabalhadores. Nós ficamos cada vez mais pobres. Mas há quem ganha, e muito. Nos primeiros três meses de 2022, os seis maiores bancos portugueses registaram lucros de 617 milhões de euros. Assim se passa com a Galp, a Jerónimo Martins, a Sonai. Isto está mau, mas não é para todos. Nada disto é inevitável. Basta coragem política para aumentar salários e pensões. Enfrentar a especulação e lucros. Enfrentar os interesses privados na saúde. Salvar o SNS. O PCP é a tua voz na Assembleia da República. O PCP apresentou, 336 soluções para o país. O PS rejeitou 335. Fica claro que o PS cria a maioria absoluta para se libertar do condicionamento do PCP e rejeitar as soluções que o país precisa. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Já não enganam ninguém. O caminho é o da luta. Com o PCP ao lado de quem trabalha. Na Assembleia e na rua. Contigo todos os dias. Com a tua luta, dando mais força ao PCP, está nas tuas mãos dar a volta a isto e construir um futuro melhor. Vem daí. Eu luto porque é urgente aumentar os salários. Eu luto pela valorização da minha carreira. Eu luto pelo direito à habitação para todos. Eu luto por melhores reformas. Eu luto pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu luto por creches gratuitas. pela redução do horário às 35 horas semanais para que os trabalhadores tenham mais tempo para viver. Eu luto contra o aumento do preço da alimentação. Eu luto por mais e melhores serviços públicos. Eu luto contra o aumento do preço dos combustíveis. A luta continua! A luta continua! A luta continua! A luta continua!